Música Voltaram o sabre de luz, tinha na temporada passada, mas é o seguinte, agora só vem um sabre de luz, olha aqui, pera, ó Aqui ó, viu ó Tem mais um, olha, deixa o caralho meu, caralho meu Matei, matei velho Olha galera, que doido Galera, eu vou enforcar os outros, tá Levanta aí Pedro, levanta aí, levanta aí É de longe mano, é de longe E é tudo beleza Aí vai vir aqui por causa do shield, vai tá sem, vai tá sem vida, entendeu? Ó tem uma bolinha de futebol, já, já entendi Se precisar, ó, eu já troco pra SMG e já metralha o cara, tá? Você quer que eu, você quer, fica com SMG, daí eu, eu fico defendendo e você metralha o cara já Isso, já fica assim Ah mano, os filhos não vão querer vir pra cá Ah, é a safe Vou editar Corre Corre negada Corre Achei que tinha cara na moita velho, era o XP Ó os caras ali tretando mano, olha ali Pedro Olha lá Buildaram um montão, bora lá, bora lá, bora lá Ai, não, tá ferrado Os caras tão de Scar, velho Ah, aquele lá tá rasgado Pega o sabre e defende Bora derrubar, derruba Ai velho, buildaram Não, não vai no drop, só defende Eles vão ter que descer uma hora Verdade Ah, eles tão aqui, eles tão aqui Ah, caramba Vem Pedro, volta, volta Bota pra defender Vem, eles tão aqui Tão exatamente assim Vou matar o cara Ó, vou buildar Sobe, sobe, sobe Fica aqui na box Fica assim Ah, mano, Zé Bazuquinha, cara Poxa, eles nem mataram o outro Deixaram, velho Ou será que não Ah, Zé Bazuquinha Ah, botou o pad ainda Botou o pad, galera Olha, eles tão Builda, builda Defende só, então Defende Tem um Zé Coxinha ainda Não sei Calma, calma Calma, calma Builda Calma, Pedro Fica aqui Defende, defende Ah, se a gente ruxar neles A gente tem vantagem Você mentiu Mentiroso Ai, droga Ai, droga Feliciado Eu sei Caraca, Zé Bazuquinha Você disse Zé Bazuquinha O que sabe Zé Bazuquinha Matei, matei Ah, Zé Coxinha, galera Vocês viram Vocês viram, galera Zé Coxinha Não foi, Pedro? Você viu? Uhum Zé Coxinha Essa duo Ai, velho Mó ruim Essa duo Galera Agora Aqui, ó Meu death run Meu segundo Death run Meu segundo mapa Errou Deixa Galera Eu só vou Lá uma coisa Eu vou ficar aqui O vídeo inteiro Só na primeira fase Terceira Terceira Quarta Quinta Sexta Oitava Com gelo Com gelo No pé Fase 9 Aqui é troll Aqui, ó Como vocês podem ver Fase 10 É uma do pinball Aqui, ó É esse daqui Depois é esse daqui Ó, galera Pra quem não entendeu O verde É o certo E o vermelho Passei finalmente, galera Aqui é trap troll Ó Você tem que cair Pegadinha do malone Aqui é fase 12 Aqui é bait de trap Aqui é a fase mais legal É uma fase que você tem que ficar correndo dessa barreira Ó, galera Que legal Corre, 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 corre 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 Coletiva 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 Mate從 Galera Passei a fase 14 Agora essa daqui é fácil Ali eu vou arrumar esse defeito Aqui no mapa Aqui também é fácil Aqui Galera Pedro ainda tá Pedro você tá em qual fase? Não Nossa Galera já acabou o mapa E aí